Salve, salve galera do Carreto CBC. Hoje a missão galera é uma infinidade de caixa. Eu não sei nem quantas tem. A princípio eram 10, mas vamos lá. Olha o tanto que já tem aqui. Filma aqui, dá um close aqui nesse elevador, meu pai. Meu pai amado. Então, bora lá, né? Vamos lá. Detalhe importante. Que horas são, Ju? 4 e 40. 4 e 40 da tarde. A gente foi chamado para fazer. E a maioria dos prédios, como a gente sempre fala, vai até... 5 horas, até as 17. Mas, pelo menos aqui, o que nós vamos conseguir fazer? Desce todas as caixas. Sim. E depois entra com a carretinha. Estaciona a carretinha aqui. Coloca tudo dentro da carretinha e pronto. Acabou. Agora, quando o prédio não libera nem para entrar e você já sabe que são quase 5 horas, você tem que terminar o serviço ainda, atravessar a rua com um monte de caixa. Aí tem que ficar, né? Pelo menos aqui já está dando para organizar. E o dia de hoje, não deu nem para o carro que está próximo do prédio. Tive que estacionar o carro lá, na casa do papel. Mas no final dá certo, né? Sim. Tive que estacionar o carro lá, na casa do prédio. Prontinho, galera aí, ó. Eita, nossa. Olha como ficou a nossa brincadeira. 36, 9, 12, 24, 25, 26, 27, 89, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36? Com aquela lá, ó. Então, 37 caixas. E aí, mulher boa de conta, hein? Não é fraca, não. Mais algumas coisinhas que tem, né? O lugar deve sair daqui, aqui, ó. Lotado. Só para vocês verem, ó. Ó. Nossa, galera. Finalizamos. E, ó. Quer uma outra notícia? Quer? Quer? Pode falar? Pode. Tem mais coisa. Mas é miudeza, pelo que ele falou, é miudeza. Não são mais caixas, caixas acaparam. É, tem só umas coisinhas pequenininhas que vai aqui no meio, aqui umas mochilas, algumas coisas. E dentro do carro também, né, pô? E dentro do carré. Deu no limite. Deu no limite, ó. Só pega essa parte. Olha que legal. Olha o pezinho aí. Fechou. Óbvio que você vai estar me perguntando, mas, Vinícius, essas caixas não vão cair na hora da mudança, na hora de você manusear o carro? Claro que vão. Por isso que existe a cinta, cinta, liguinha, porque daí a gente vai fazer, tipo, um entrelaço assim, ó, para nada voar, né? Tá joia? E aqui ela já tem escuro, né? Bem lá, ó. Sim, ó. A gente não passou tanto do limite da frente, né? Só na lateral um pouquinho. E nem do prédio, né? Porque, ó, como você pode ver, os canos já estão, assim, próximos, né? Mas aqui, colocando a cinta daqui, ó, do gancho. Olha, ó, do gancho. Lá para o outro gancho. Amarrando a sobra. Outra cinta atrás, do gancho para o outro gancho. Amarrando a sobra, fica tracionada, né? Fica travadinha, então, não cai. Que bonito que tá ficando a nossa engenhoca. Show de bola, né, galera? Então, se vocês estão gostando aí da nossa missão de hoje, já dê aquele... Aquele o que, irmão? É daquele joia, né? Aquele like. Aquele like maroto, né, Juju? Sim. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho de notificação. Deixe seu comentário. Bacana. Se você já tá em cima da hora pra fazer mudança do prédio, vai até às 5. E, galera, comente pra mim também. Vamos ver se vocês sabem qual que é o nome desta máquina. Que carro mais lindo, meu. Olha, que caminhonete linda. Eu sei que é da Ford, tá? Essa é a dica. É um Ford. Mas é muito bonito. Imagine você com uma dessa e carregando a carretinha, hein, Juju? Imagina. Pensou? Maravilha. Muito bonito. Bom gosto. Então, vamos lá. O rapaz falou pra mim, o cliente falou que já tá pegando só mais um pouquinho de coisa. Pra gente tá partindo para o destino final. Falou. Bom, galera, nós chegamos e vamos descarregar esse montarão de carro. Mamão. Vamos. Vamos ao passo a passo. Vamos. Vamos lá. Vamos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma